Chegou agora, seu Bruno. Ah, sei. Escuta, você responde da cotação, tá? Por favor. A dona Grace chegou. Como é que você sabe? Eu vi. Ela estava conversando com o tio Romão, disse que não podia descer, que estava com o carro cheio de mercadoria. Parece que trouxe muita coisa. Por favor, eu queria falar com o prefeito. É Bruno Queiroz. O Barreto, Bruno. Ela chegou, hein? Dona Maria da Graça. Eu falei pra você que eu ia te avisar. Tio Romão! Oi, princesa. Como é que vai? Vem. Em que posso servir você? Ah, eu quero sorvete de abacaxi. Abacaxi. Tá ótimo, especial. Agora é de picolé ou copinho? Copinho. Copinho. Pra já. Me diz uma coisa. Mamãe sabe que você veio aqui comprar sorvete? Não. Não avisou lá? Mas isso é muito ruim. Quando a gente sai de casa e vem comprar sorvete, tem que avisar todo mundo. Mamãe. Avisar sua irmã. Não é bom uma menina bonita como você não avisar a família. Ah, mas minha irmã é uma chata. Que isso? Sabia que não é bom? A família tem que saber onde é que a gente vai. Sabia disso? Oi, você tá aqui? Oi, como é que vai? É seu amigunho, é? É meu namorado. Ah, seu namorado. Eu não sabia disso. Mas quem é que te falou que o seu teu namorado? Ué, você não quer ser, é? Olha, ô rapaz. Essa pergunta que ela acabou de fazer é muito importante, hein? Responde, hein? É? Eu quero. Ah, que bom. Você quer sorvete de abacaxi? Tá bom. Vou servir um grupo de abacaxi para os dois namorados. Tá bom? Tá. Eu trouxe um forro de colchão que a Rosemary vai adorar. Forro de colchão? Eu nunca vi disso por aqui, não. Desse assim, nunca vi, não. É ótimo. Ah, e as bases? Mas cada base, as cores, e são finas. Finas, você... A gente passa, sabe? E ninguém diz que você está de base. A gente não sente tão fina. Não é como essas bases gosmentas que a gente tem por aqui, não. Ih! Hum! E os preços. Que preços? Claro que eu vou triplicar tudo, né? Senão, onde é que vai ficando o meu lucro? Eu tenho mais é que triplicar, para poder tirar tudo. Tem coisas que não interessa comprar, sabe, Meryl? A gente tem aqui. Não de tão boa qualidade, mas dá para quebrar um galho, né? Ah, Meryl, se eu pudesse, eu morava lá. Ué, mora, dona Grace? Como? Como é que eu posso morar? Tudo meu aqui, minha vida organizada aqui, Rosemary. Que nada, quem me dera. Hum! Olha, vamos tratar de arrumar isso aí, vamos catalogar as coisas, arrumar, porque daqui a pouco o povo sabe que eu cheguei e invade aqui a minha casa com... O que você vai falar? Mas eu falei, olha, isso é gente que me viu chegar, pode saber que é. Eu sei como é, então eu não sei. Ora. Com licença. Aposto que já souberam que eu cheguei, não é? É, souberam, sim. Eu preferia que os senhores vissem amanhã lá na loja, né? Mas já que estão aqui, tudo bem. Vai. Mercadoria estrangeira, né? Claro! Polícia.